Obrigado! Beleza, dando um rolezinho com o Thor agora à noite, ontem tive um estresse pelo condomínio, tava saindo um condutor perto do portão, tirei a focinha, era de fugir o New Yorkshire de casa e veio brigar com o Thor, tá ligado? Não aconteceu nada com o cachorro, graças a Deus, New Yorkshirezinho next, mas foi só aquela gritaria e correria porque ele agarrou a cabeça do cachorrinho na boca dele. Estou errado por estar sem focinheira e a pessoa, dona do cachorro que fugiu, virou na direção dele pra atacar ele, saiu ainda como vítima por esse pitbull, não teve o que argumentar nesse caso por estar sem focinheira, de certo me acionei errado, só um desabafo rapaziada, o canal Leonie Bulqueno, tamo junto, tropa e a noite, cola no vídeo mãe, cola no vídeo pai, o canal Leonie Bulqueno, ferra 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 ferra